24 de junho de 2016 Esta chama de amor jamais se apagará. Nossa Senhora hoje dá uma explicação que ontem eu estava falando sobre o mistério, que a gente recebe a mensagem sem saber de onde é que sai, de onde é que vem, como é que age, e ela explica hoje aqui a Virgem Maria. Quem te constituiu não foram as autoridades eclesiásticas, e sim o poder máximo que é o Divino Espírito Santo, assim como fez de nós, que fez de todos nós para lhe servir em todo ponto de vista, como foi o meu caso. Só eu, de mulher, é que pude pôr Jesus no mundo. Antes era só o Espírito, mas depois que entrou no meu corpo, então veio tudo aquilo que já estava escrito, que uma virgem daria a luz ao Filho de Deus. Passei naquele momento a ser uma fonte de água pura e cristalina. Esta água é que dá a vida. Sem este líquido precioso, ninguém poderia viver eternamente. Eu sou a fonte e ele é a água pura que dá a vida. E quem a ele vier a tirar do seu lugar já não tem mais vida eterna. Por si se condenou. Vejo que tudo o que ele falou vem se cumprindo, que primeiro deveria ele ser rejeitado novamente para dar a vida eterna aos que vêm por este caminho. Onde eu, Maria, estou sendo o poço desta água, jamais secará. Por isso somos duas pessoas ligadas uma na outra. Os três poderes do Espírito Santo junto comigo sempre estará. Uma casa que não tem uma santa mãe, os seus filhos não podem dar bons frutos por não terem este tão grande mistério que faz parte do seu novo reino que está para vir. Meu filhinho, de onde tu achas que estas palavras saem? É de uma fonte que jamais secará. Tudo vem pelo poder do Espírito Santo. Não existe tanto mistério assim. É só olhar no que vens fazendo. Já diz tudo. Um coração que recebe energia toda hora. Ele continua sempre para fazer como nós também fizemos. Obedecer a um só Deus e este contigo está. Que somos seus só para lhe servir. Sua criação. Desde o começo do mundo só teve e tem um objetivo que se chama Filhos da Luz. Olha que está bem claro a lâmpada que até hoje está iluminando o mundo jamais se apagará que é esta chama de amor. por isso por isso pelos que os homens e mulheres vêm estragando não pode mais ficar assim. Um novo gerador virá para dar luz a todos aqueles que deixaram a terra e os que vivem ainda estão que são vocês esperando por meu santo Filho Jesus Maria Santíssima e Papa Pedro II. O nosso sacerdote hoje ele falou bem claro sobre o aborto e este aborto perdeu-se desligou-se do gerador essa mãe que não soube por no mundo uma criança que para não perder a elegância do corpo ou não querer se incomodar só que é um dois três filhos é o máximo e aí se desliga que é o do nosso gerador nosso pai nosso criador porque não tem mais ao poder do Espírito Santo no seu corpo então é isso que Jesus diz tão claro primeiro o filho do homem tem que ser rejeitado e por que chegou a situação que nós estamos chegando porque no meu tempo de jovem eu acho que não existia pode ser que existia nas grandes cidades mas não existia uma mãe que não quisesse o filho eu tive uma irmã que ela dizia para minha mãe que era parteira eu prefiro morrer do que perder um filho só meu a minha mãe quando chegou no fim disse Mercedes tu não tem mais energia para manter uma criança no teu ventre Mercedes está correndo perigo mãe eu prefiro morrer mas eu não faço isso foi mãe de 17 filhos com 17 morreu ele e ela e ela cumpriu como me disse e por que que agora está numa uma coisa dessa terrível não dá para entender mais nada é porque não tem um membro da igreja que fala a verdade eles não falam a verdade eles mentem como agora esse lá eu não escutei mais quem teve que escutou não seja como coelho botar filho no mundo aquele ali foi o próprio diabo que falou não foi não foi pior que foi porque o diabo ele quer destruir a família ele quer acabar com a família ele quer que a mulher envergonhe o marido o marido envergonhe a mulher ele quer acabar com tudo mas o membro da igreja onde está onde estão essa gente que podia explicar isso não precisava ser eu é eles que estudaram para isso mas a desordem está tão grande tão grande que Deus não tem mais jeito de ficar assim como está a mulher virou um objeto descartável pode se usar como ele diz deixa primeiro os dois se experimentar para depois mais tarde ver se dá para casar se isso é palavra de um homem que diz que é servidor de Deus isso é um escândalo dentro da igreja católica um escândalo então a gente ela dizia meu filho não tem tanto mistério eu não sabia disso aí né é que a gente está ligado direto a ele eu estou na terra ainda e eles estão junto com ele mas é uma ligação que a gente tem é por isso que as mensagens vêm a energia passa bem fácil né são todos aqueles que trabalharam para ele que tem essa energia porque eu também não sabia o mistério como é que vem palavras é a a grazia ele bate a mensagem aliás ela corrige a mensagem e depois tão fácil vai lá a mensagem já sai tudo prontinho dá para você ter uma coisa a ver com a outra eu digo pois é às vezes eu fico pensando será que se eu não estivesse nesse caminho eu escreveria não jamais escreveria nem vocês podem escrever porque não é que vocês não merecem vocês merecem só que tem a pessoa que Deus escolhe não adianta ele se bate contra mim como ontem foi falado ontem não é só o Brasil vários países que debate contra a minha pessoa mas não adianta debater contra Deus não adianta não pode mover nenhuma palha então são essas coisas que a gente está vendo a desordem que está no mundo a falta de respeito e ela diz tão clara os que tiraram o sacrário do centro já estão condenados já não foi Deus que condenou eles se condenaram é isso aí Deus não condena não ainda não chegou a hora de o julgamento mas quem fez isso como eles fizeram eles podem contar que vida eterna não terão não a não ser um grande arrependimento um dia eu perguntei para Nossa Senhora também foi uma época que ela estava passando mensagem para mim Nossa Senhora uma mãe que aborta seu filho que não precisava fazer isso abortou ela tem salvação ainda tem então a senhora explica como é que ela poderá ter salvação só se ela dali por diante ela de joelho pedir perdão todo dia para Deus pegar uma criança abandonada e botar no lugar daquela que ela abortou com todo sacrifício ela pode ser perdoada do contrário não terá perdão porque ela foi a maior criminosa que podia ela defender o filho mas não defendeu preferiu matar tirar uma vida que nem cá fora estava ainda você vê que tristeza que é uma mãe que aborta para ela se salvar só se ela fizesse isso pedir perdão a Deus todo dia todo dia todo dia pelo grande pecado que ela cometeu e pegar uma criança abandonada e criar como fosse aquele que ela abortou do contrário ela mesmo ela que se condenou não foi Deus é porque eu tenho assim mais ou menos uma experiência um lavrador lavra a terra limpa tudo planta aí vai um lá e põe veneno ou mata todas aquelas plantações é uma mãe que faz isso no mundo porque tem causas como já veio para mim perguntar o senhor Pedro aí eu não tenho condições agora que eu vou fazer agora que também uma das nossas eu já estou com 40 e poucos anos então não não tem mais jeito são dois dois abortos não que ela fez né eu disse você então está na hora como também foi com a minha mulher ela disse o médico falou que eu não posso não tenho mais condição de ter filho mas eu digo eu lavo as minhas mãos eu não eu não sou Deus para dizer que tu pode fazer mas eu fui aos pés de Deus e perguntei senhor e agora o que é que eu faço não nesse caso não nesse caso não é pecado que se deixasse ela morreria e as crianças como é que ficavam sem mãe então tem tem motivo para a pessoa ou a mulher fazer isso mas do contrário todas aquelas que fazem um aborto dessa natureza como eles fazem lá em Joinville tinha uma mulher lá que também era parteira lá o que ela fez de aborto não tinha credo meu Deus do céu então um dia eu fui lá receber a propaganda de um patrocínio do programa e a dona da casa que elogou ela disse lá era isso o senhor uma da pessoa que eu conheço ela para se vingar do marido era na Beníde Getulio Varga esse consultor lá ela veio tirar o aborto para para se vingar do marido eu disse ela chegou a fazer isso foi ela veio veio duas para fazer o aborto então as duas ficou na sala de espera enquanto ela estava fazendo aborto de outra mulher nessas alturas o telefone tocou mas era noutra sala ela sai de lá onde ela fez o aborto atravessou na frente das duas foi lá atender o telefone então naquela hora as duas vão ver como é que ela faz vamos lá ver enquanto ela está atendendo o telefone vamos lá ver ela chegava lá estava em cima da mesa uma bacia branca com a toalha por cima e a criancinha ainda fazia a criancinha não tinha morrido ela tinha jogado dentro d'água diz ela dona do prédio lá a casa que as duas saíram num grito de desespero porque não sabiam que era tão triste assim um aborto ficaram apavorados quando viram a criança com vida dentro d'água ainda borbulhando aí você vê como é que Deus vai ter piedade de uma pessoa dessa como se o diabo joga veneno para não nascer mais e a farmácia e os médicos não, não tem que tomar não pode não pode como vários pais só pode ter um ou dois filhos então para que casa gente para que casar então fique 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 solteiro ou solteira pelo menos não perde a alma ou a vida mas não não isso aí nunca só com a vinda de Jesus que está tão próximo é que vai acabar com essa tristeza na face da terra que as crianças nem tem mais direito de nascer em nome da Santíssima Trindade vocês aqui dentro e pela internet que está nos assistindo com a permissão de Deus eu vos abençoo a todos em nome do Pai do Filho do Espírito Santo também vamos em paz vamos com Jesus Maria e José bom dia eu vos abençoo